Passe a milhão na quebrada com a F sem placa, acharam o que é roubada Bico sujo pulando, mó alto, mó cara de trouxa sem entender nada Se assustaram com a minha bequinha, tirando de giro, trave o motor Se acalma a bebê, não cancela o rolê que a tarde aí nós encomendou Tem Transalp, Ducati, BM, tem mais foguete que na concessionária Recalcado sonha com a minha vida, enquanto tá dormindo eu tô metendo marcha Nas antigas CG não roncava, por isso nós tirava o escapamento Hoje em dia a GS na pista, fuga dois escape faz vácuo no vento A Patricinha do Olho Azul não queria tirar um pião na favela Hoje chamei a amiga morena e nós passa roncando do ladinho dela Hoje chamei a amiga morena e nós passa roncando do ladinho dela Hoje chamei a amiga morena e nós passa roncando Ficou facinho, tá gostosinho demais Essa eu saquei da mata, monta no robô do pai Oi, vai, vai, fico facinho, tá gostosinho demais Essa eu saquei da mata, monta no robô do pai Oi, vai, vai, fico facinho, tá gostosinho demais Essa eu saquei da mata, monta no robô do pai Oi, vai, 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 fico facinho, tá gostosinho demais É o AK Beats, é o AK Beats, porra Diretamente, diretamente Restorz Love Fuck Diretamente, diretamente